Olá, meu nome é Maria do Carmo Marquandes Pereira, estudo Espiritismo e trabalho para o Centro Espírito União. Nesta oportunidade abordaremos o tema Superstições e Medo, e instruídos pela Codificação de Allan Kardec, especialmente pelo Livro dos Médiuns. Que Jesus esteja conosco. Vamos às perguntas. O medo pode ser uma coisa boa? E o excesso de confiança? O medo é uma emoção presente no ser em evolução espiritual, a nos proteger e preservar de possíveis perigos do cotidiano. É instintivo e nos auxilia na resposta automática, eficaz e rápida às ameaças, além de nos ajudar a ter maior segurança e cautela, equilibrando nossa impossibilidade e atos irrefletidos. Ao se deparar com uma situação que gera medo, o cérebro se organiza para que a pessoa fique atenta e preparada. Já o excesso de confiança é um desajuste que geralmente vem acompanhado da imprudência, estagnação, preguiça, atitude de protelar as coisas e falta de visão crítica, que deve ser combatido e modificado em nós. Quando é exagerado, que males do medo pode causar? O temor exagerado é destrutivo porque gera um desequilíbrio na intensidade do medo e provoca intensas perturbações, desânimo, depressão, fazendo com que a gente desista de realizar até as tarefas mais simples, chegando a extremos como ataques de pânico e fobias que acarretam intenso sofrimento psíquico com impacto na saúde, pela aceleração dos batimentos cardíacos, da respiração, falta de ar, pressão ou dor no peito, tonturas, náuseas, calafrios ou ondas de calor e até desmaios nos picos da crise. O desequilíbrio do medo leva à fuga ou ao enfrentamento arriscado de luta inconsequente, à paralisia do sujeito e até à negação da situação encontrada. Não podemos viver submetidos aos medos exagerados e devemos desenvolver em nós o sentimento de coragem. O medo pode ser controlado com razão e bom senso? Sempre é possível educar nossos sentimentos de modo adequado desde a infância, ajustar e equilibrar nossas aflições e angústias por meio, por exemplo, da tomada de consciência, do verdadeiro sentimento da existência, da busca do autoconhecimento e de mecanismos que equilibrem e direcionem essa intensidade do medo, como a fé consoladora ou esclarecimento intelectual e moral. Há razões que indiquem que muitos medos têm origem em existência anterior? As experiências traumáticas do passado respondem, em muitos casos, pela origem dos medos, porque a pessoa traz o resquício de uma situação de intenso sofrimento, como cicatrizes na alma que se revelam em diversos momentos. Esse medo desequilibrado pode vir de alguma experiência forte em qualquer fase da vida, seja nesta existência ou em existências anteriores, influenciados pelo meio, pelas experiências daquele ser e pelas relações que estabelecemos com o outro e com o mundo. A falta de fé reforça o medo? O que é necessário para proteger-se dele? A fé renova a confiança e revigora a esperança pela perspectiva do futuro. Algumas atitudes nos auxiliam a lidar com o medo de maneira saudável, como por exemplo, aceitar e não negar essa emoção, escrever e conversar sobre o medo, lembrar os desafios superados, ressaltar as nossas vitórias, cultivar pensamentos positivos, buscar tratamento médico, terapia, meditação, além do consolo da fé. Platão, nesse sentido, nos ensinou. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo, do escuro, por exemplo. Mas a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. No passado, fomos vítimas de situações causadas pela ignorância humana e que hoje estão superadas. Mas ainda assim temos medo. Por quê? Porque o medo é uma reação automática e fisiológica, útil à sobrevivência. Não há como deixar de sentir medo ou arrancar essa emoção da gente. Isso é até prejudicial à saúde. Nenhum organismo vivo pode viver sem medo. Por outro lado, as crenças do passado nos trouxeram mais temor do que esperança. Conforme a nossa fé se fortalece, nos desfazemos desses preconceitos e adquirimos uma ideia mais sensata da vida espiritual, quando compreendemos melhor a vida futura. Nesse sentido, já nos questionava o grande Mestre Jesus. Por que temeis homens de pouca fé? Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural e, para eles, sinônimo de superstição. Assim, a ignorância e a falta de informação que contribuem para a permanência das superstições. No meio espírita, as superstições estão definitivamente abolidas? O estudo sério do Espiritismo nos afasta de todas as superstições, porque ele se baseia na razão, no esclarecimento e na fé raciocinada. Superstição tem a ver com a ignorância? Sem dúvida, a ignorância produz a superstição. As ilusões nos fazem ver efeitos sobrenaturais nos mais lugares fenômenos. O silêncio da solidão, o mugido da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das dúvidas, as sombras, as miragens. Tudo, enfim, se presta a superstições para imaginações simples e ingênuas, que de boa fé narram o que vêem ou julgam ver. Porém, ao lado da ficção, há realidade para quem deseja ver. Espíritos se divertem com as pessoas supersticiosas? Os espíritos ignorantes, maliciosos e zombeteiros, sim, porque eles se metem em tudo e a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e despertezas. Eles se divertem quando nos causam aborrecimentos que representam para nós provas destinadas a exercitar a nossa paciência e imperfeições. Pode acontecer dessas pessoas supersticiosas alcançarem seus objetivos, protegendo-se ou conseguindo seus intentos? Só na imaginação dessas próprias pessoas supersticiosas, muitas vezes ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Não é comer um determinado tipo de comida, vestir uma roupa de uma cor, pular ondas ou carregar amuletos que mudará os aspectos da vida de um indivíduo? Pode acontecer, contudo, que o uso de determinada fórmula contribua para dar confiança às pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Mas, nesse caso, não é a fórmula que dá a eficácia, mas a fé que aumenta pela ideia ligada ao uso daquela forma pela pessoa que a administra. Porque mesmo com o progresso humano, a evolução do pensamento da razão, o medo e a superstição continuam sendo explorados, com êxito, seja na mídia, na religião ou na política. O medo desequilibrado e as superstições nos cegam, fazendo ver o que não existe. Somos simples, ingênuos e necessitados de educação. Predas fáceis para oportunistas que se aproveitam da nossa fragilidade e tendência a nos maravilhar com a facilidade das ilusões transitórias da matéria, como se fossem contos fantásticos da nossa infância. Em agosto, parece que acontecem mais desgraças e azares do que nos outros meses do ano. Pode haver uma programação da espiritualidade para que isso aconteça? Os meses, dias e as horas são medidas de tempo para o uso da vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo destrói. E as religiões, o que podem fazer quanto às superstições e o medo? Elas podem deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Se a nossa fé se fortalece, é porque compreendemos, observamos com cuidado os efeitos e procuramos as suas causas. O que precisamos para a nossa vida é praticar diariamente os ensinos de Jesus, servir sem esperar nada em troca e amar. A sorte ou o azar não existem. O que existe é o merecimento perante as leis universais de um esforço de boa conduta para a vida. Estejamos com o Divino Mertre, que sem dúvida nos auxiliará a lidar com essas questões do medo e as superstições que nos provocam grandes ilusões. Estejam em paz. O Divino Mertre, que sem dúvida nos auxiliará a lidar com o Divino Mertre, que sem dúvida nos auxiliará a lidar com o Divino Mertre, que sem dúvida nos auxiliará a lidar com o Divino Mertre, que sem dúvida nos auxiliará a lidar com o Divino Mertre, que sem dúvida nos auxiliará a lidar com o Divino Mertre, que sem dúvida nos auxiliará a lidar com o Divino Mertre, que sem dúvida nos auxiliará a lidar com o Divino Mertre.